Alô Tijuca! O sonho virou realidade! Obrigado meu Deus! Minha história é só felicidade! Vem comigo! Vem comigo Tijuca! Eu fiz um fato pra tocar os corações Um conto pra cortar as ilusões Ele e os horizontes não podem enxergar E nos alemar Pois a sedução, a voz do tédio desabou E no velho mundo de mistérios desvendou Poemas de Lisboa reluzir Feito ouro de ofim Quando o fio zera aldeia Crença apagou a lua cheia Hoje esprimavera a flui O sol do despertar Brilhará sobre nós O povo a guerrear Pojará teus heróis Teu reino em fim soberano Ostenta o orgulho de ser lusitano O sol do despertar Brilhará sobre nós O povo a guerrear Pojará teus heróis Teu reino em fim soberano Ostenta o orgulho de ser lusitano Pelas estadas Pelas estadas novos rumos Oceano de conquistas e ambições Dos ventos de sagres Pelos sete mares Até os sonetos de camões Que seja a voz do rejeiro ainda ouvida Pesa ver a cruz da consciência Quem deve o perdão Que sai a ferida Portugal Te canta em meus versos Terinha De santos, orteus e rainhas Abrego com a pedra Tua glória Pra reescrever a nossa história Santa Santa Ó Santa Ótima, os pés sem oração Volgai por nós Salve rainha Seja a luz da minha vida Enquanto andar por esse chão A emoção Descobar O teu cérebro revela Enquanto bater o coração Te julgando O amor renais Será A emoção Juntos ao mar O teu cérebro revela Enquanto bater o coração O amor renais Será E eu fiz Um marco pra morrar nos corações Um marco pra morrar nos corações Que os moradores não podem chegar Vindo já lembrar Voz da sedução A voz do cérebro desagor E do cérebro fundo de mistérios Descendou Poemas que se for a ver no círculo Enquanto a fiofim Quando o fio será o terra Crença para não chegar O oxe do cérebro O oxe do cérebro O oxe do cérebro O sol do desprezar Brilhará sobre nós O povo a guerrear Lojará seus heróis Teu reino é fim soberano O ostenta o orgulho De ser lucidão O sol do desprezar Brilhará sobre nós O povo a guerrear Lojará seus heróis Teu reino é fim soberano O ostenta o orgulho De ser lucidão Belas e sardas Belas e sardas Novos muros Oceano de conquistas Ambições Os ventos de saires Pelos sete mares Até os sonetos O sol do desprezar O sol do desprezar Que seja A voz do crescendo A Itaunida Essa vera cruz da consciência Quem deve o perdão Que saia ferida Saia do sol Portugal Te canto em meus versos Terrinha De santos, oufeus e rainhas Apego com a fé da tua glória Pra reescrever a nossa história O santa Ó santa Bate mal com os pés Sem oração Lugai por nós Salve galinha Seja a luz da minha vida Enquanto a luz desse chão A emoção Me solta O teu servido revela Enquanto bateu o coração Te julando Por favor relaxe Eu fiz um fardo pra tocar os corações O sol do desprezar O sol do desprezar A espinha Estretilhas Seja a luz da minha vida O que é isso?